E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seijo, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o 12º episódio daquela nossa mini-saga mais que maluca, jogando Modsinders de Dark Souls 3, personagem da vez. É ele mesmo, nosso querido balajuquinho de vocês. E vocês perceberam que eu estou com uma aparência totalmente diferenciada no personagem? Pois é, eu fui ali no Alquimista Gigi, comprei alguns itens que são bem baratinhos, só para alterar a aparência do personagem. Eu não troquei a armadura na verdade, continuo com a armadura de urso, mas coloquei essa aparência de esqueleto, com a Rattling Skull e com a Rattling Finger, só para mudar a aparência mesmo. Aí ficou desse jeito e também troquei minha arma, a arma eu troquei de verdade, coloquei a Grave Lord Sword no mais 4 com a joia pesada, que é a Blunt. Ela já ficou com um dano total de 3-3-2, efeito adicional de envenenamento de 60. Certinho, também estou com o escudo, o Eastern Iron Shield, que aumenta a regeneração de estamina e digo, bora! Vamos lá, essa fogueira é coisa nova do Modsinders, paramos logo depois de derrotarmos o Cavaleiro Morn, que enfrentamos aqui nesta arena. Se você não assistiu o episódio passado, veja o final do episódio passado, porque foi uma luta épica, certo? E aí vamos continuar a nossa empreitada na Catedral das Profundezas. Que bom que colocaram alguma coisa diferente no começo dela, né, do começo até a metade. Essa exploração, como eu disse no episódio passado, para mim no jogo original, é uma das mais tediosas, né? É uma das mais chatas, que não tem muita recompensa por você ser detalhista e explorar as coisas. Mas aqui a gente está pegando um monte de coisinha legal, viu? Está de parabéns, os desenvolvedores do Modsinders, Hexing Earn. Eu preciso colocar a tocha na mão esquerda. Vamos lá, colocar uma tochinha. Eu sempre passo correndo essa parte da Catedral das Profundezas. Sério mesmo. Acho que a maioria das pessoas passa correndo. Aqui sim está a espada de Executioner. Espada de carrasco, que tem a pontinha quadrada. E o Curse Ward Great Shield. Esse que é o escudo mais conhecido como escudo do Perseguidor do Dark Souls 2. Feito o remake aqui. Está vendo como está valendo a pena? Olha, veremos se ali embaixo vai ter o Gigantófolis. Gigantão. Está lá o gigantão. Não acordou com a minha presença. Minha presença em nada influencia. Então nessa parte eu vou colocar o Cerol na mão de fogo. Porque é a fraqueza dessas gosmas. Esses Slimes daqui sentem muito este tipo de dano. Jáconos das Profundezas. Que saudade de vocês. É muito legal jogar com a aparência de caveirinha. Sério mesmo. Isso aí dá a maior diferença. A gente acha que não vai dar diferença, mas dá uma diferença sim. O jogo fica muito mais divertido. Está louco? Muita criatividade. Vamos abrir a portinha de atalho para o início. Mais um baú semi-escondido. No meio do mato. Astora Great Sword. Espada grande de Astora. Então o loot lá do cemitério está muito ruim agora. Passaram o loot todo para cá. Para os baús. Da catedral. Undead Bonnie Chard. Aí sim, hein? Mais um fragmento de osso de morto vivo. E o atalho está aberto. Eu vou até dar aquela descansada. Eu acho que este vídeo eu vou fazer sem edição. Só este vídeo eu vou fazer sem edição. Está certo? Demorou então? Porque falta pouco para terminar. Da catedral das profundezas. E como tem muita gente pedindo para eu fazer um vídeo sem edição. Desse mod. Então demorou. É nóis que está. A gente vai dar umas 25 minutos aí de exploração. Mais ou menos. Se tudo der certo. Tocha. Ué. Não acordou. O bichinho lá de cima. Que estranho. Era para acordar quando eu passar embaixo dele. Está bugado. Eu diria que está bugado sim. Para cá tem uma bruxa baratuxa. Se eu chegar nas costas na minha sequência. Tudo vai acontecer. Quer ver? Backstab. Isso. E já pegou o envenenamento. E morreu. Até que enfim. O Poison fazendo a diferença em Dark Souls 3. Dá para fazer uma build total focada no Poison. Não peguei nada aqui embaixo. Pô. Mas que zoado. Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei semi-abalado. E aqui eu acho que a Kukri vai ser a melhor coisa. Porque ela está dando sangramento fácil. Olha lá. 70 de hit. 700, né? Na verdade. Mas isso que é apelação. Está aí o Kukri. Então está derrotando o Gigantão. Em menos de um minuto. Ridiculamente OP. Ainda não peguei o anal do gato. Infelizmente. E não reparem muito que minha voz está um pouco estranha. A minha garganta está ruim demais. Sabe quando a garganta está meio que arranhando? Meio coçando. Meio arranhando. Quando a gente fala. Está horrível mesmo. A minha voz fica meio zoada. Mas, né? É a vida. A vida é assim mesmo. Espero que não seja nada demais. Acho que não é nada demais, não. Sangrou com uma faquinha só. Kukri se chama apelação. Caramba! Jogou longe o escravinho. O item dele ficou no ar. Ah, vá! Vai ficar me dando alé. A gosminha está bem em cima da onde? Do baú. A gente já derrota a gosminha antes. Não é mimique. Toda a armadura de donzela. Da Irina de Karim. Já que estamos na catedral. Pegamos a armadura da Irina. Vamos ver o power up da armadura da Irina. Deve aumentar a fé. Onde é que está? Essa? Maiden. Aumenta a recuperação de HP em 2,5%. Aumenta a efetividade dos itens de cura. Pode-se dizer que é bem útil. Aumenta o efeito do Estus. Dike Stone Plate Ring. Bruxa Baratuxa. Bruxa Baratuxa. O cantinho da tela. Eu vou explorar bem ali embaixo. Os diáconos devem estar a mesma coisa. Não teve alteração nos chefes-chefes mesmo. Só teve adição de chefes por enquanto. Eu creio que não vai ter alteração nos chefes normais do jogo, não. Tomo em braile. O mímico que não é mais mímico. Esse é o mímico. Esse aqui eu estou ligado que é. Vamos descer lenha. Bonitamente. Está efetiva essa arma. Porque ela é uma arma grandona. É uma espada grande curva. Só que está com movimento de espada curva. As menorzinhas. Murky War Staff. O Murky War Staff é um cajado de guerra dos Murky. Pessoal, lá daquela DLC de gelo. Não, não é da DLC de gelo não. Não, é do começo da cidade anelada. É, me confundi. É, é. É do começo da cidade anelada. Mais um baúzinho. Ritten Tom. O que é que é isso? É um tomo. Aprenda as magias sorceries da Catedral das Profundezas. E essa estátua muito bem posicionada aí no meio. É uma estátua mímico? Ixi. Por que que eu fui interagir com essa estátua? Para onde vou? Se eu soubesse, eu não tinha interagido, não. Vim para Iritil do Vale Boreal. Na parte da frente. Eu acho que mexendo aqui, eu acabo voltando para lá. Será que é isso? Homem, que loucura. Que atalho louco. É? Vou comungar aqui de novo. Então, a gente teve aquele atalho que vem... Ah, apareceu até um cavaleiro aqui agora. Ah, deu respawn, pessoal. Verdade. Nossa, que mancada, velho. Colocaram a aranha para aparecer também. Tudo junto. Esse jogo está de brinks. Então, teve aquele atalho lá. Que ia de Undead Settlement até a Catacumba de Cartos. Esse é outro atalho que a gente já descobriu, né? Que vai da Catedral das Profundezas até a Igreja de Iórsica. Tem uma ligação aí. Das igrejas. Já se foi o disco voador. E já se foi o outro disco voador. Rubi de Aldrich. Aqui dentro parece que não tem mais nada. Então, a gente continua. Eu gostei desses atalhos aí. Semi-improvisados. Curti placas. Sério mesmo. Muito bom. Quanto mais atalho, melhor. E aí... Kirk está invadindo. Ele apareceu... Acho que em um lugar diferente. Ele apareceu ali na frente, se não me engano. E não veio para cima, não. Ele ainda não me viu. Isto é hora de descansar, homem. Venha para cima. Long Finger Kirk. Não vai dar nem graça. Está fraco demais. O escravinho está mais tenebroso. Foge dessa que eu quero ver. Demos a espada dele e o escudo. Todos de espinhos. E como é bom não ficar lento nesta lama. É o sonho de todo jogador. Maravilhoso. Baratrum Petal. A pétala de baratas. Vamos ver o que faz a Baratrum Petal. Temporariamente aumenta o dano contra seres abissais. Tudo bem. Será que os diáconos são seres abissais? Talvez. O que eu sei que é ser abissal é o Dragon Slayer Armor. Olha só. Ai, rapaz, hein. Precisava dessa surpresa? Precisava, não. Venenou! Bem do lado da porta. Grande Massa. Bidente Santo. E... Mais nada. Ok, ok. Nível 63. Eu estava vendo uma coisa aqui que aumenta em 20% o meu ganho de almas. que é esse Shield of the Hunted. Estava olhando em off. Olhando os atributos dos escudos. Olha lá. Increase Soul Absorption by 20%. Olha só. Só que ele não é muito fashion. Por isso que eu não coloquei. Preferi usar esse escudinho aqui que eu estou. Que é... É mais bonitinho. É muito grande aquele escudo ali. Não ficou bom. Infelizmente. Meu God. Que cara forte. Só esperar. Espera que dá tudo certo. Quem espera sempre alcança. Petrified something. Rollie jang. Pegando tudo. E não pode faltar. Outro atalhinho. Nesse canto não tem nada. Eu sempre quis que tivesse algum baú. É tanta coisa para eles... Tantos lugares para eles preencherem. Deve ficar mal perdido. Realocar itens. Tirar de um lugar. Colocar no outro. Que fique mais interessante. Deve ser bem difícil o trabalho do... Do Mother. Pronto. Descansa de novo. Eu já posso descobrir a parte de cima lá da catedral. Vou lá na parte de cima da catedral. Logo de uma vez. O char está forte para caramba. Essa espada está ótima. A catedral das profundezas eu percebi que era para eu ter explorado. Antes... Lá da catacumba de cartos. Porque aqui está com a dificuldade bem mais fácil. Está bem mais de boa do que a catacumba de cartos. A progressão tem que ser assim mesmo. Essa era a intenção. Armaduras de diáconos. Travadinhas. Normal, normal. Não fique triste. Acontece nas melhores famílias. Melhor que um backstab foi isso aí. Que bom que isso aqui não é um mimic. Enfrentar um mimic aqui seria horrível. Armadura de rosária. O vestido da rosária. Nem sabia que tinha essa armadura, não. Está lá. Aumenta a efetividade dos itens de cura em 2,5%. Igual a armadura da donzela. Mesmo efeito. Esses elementos de RPG que colocaram ficaram muito bons. Eu adoro quando as armaduras têm power-up assim. Muito legal mesmo. Travadinhas. Normal, normal. Acabou caindo. Wolfblood Swordgrass. Esse baú está com um jeitinho diferente. Não? Estus Chard? Estus Chard! Aê, pessoal! Mais um estinho aí para nós. Nós já pegamos um Dead Bunny Chard. E um Estus Chard. Uma área que eu nunca exploro na minha vida. Colocaram o negócio. Eu demorei muito tempo para descobrir que tinha esses telhadinhos. Paralelos. Sério mesmo. Demorei, viu? Petrified something. Depois que eu descobri que tinha um... Uma besta. Uma arco balista. Um negócio assim. Nessas áreas. Ixi. Lá vem. Ai. Mata. Ufa. Saint Tree Belvin. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Aumenta o Cast Speed em 25. É isso. Continua com o mesmo Power Up. De aumentar a velocidade de conjuração de magia. O que, aliás, é ótimo. Sempre uso isso aí. Chamar a atenção daqui. Não consegui chamar a atenção. Oh, meu Deus! Está perigoso. Essa espada é muito tenebrosa. Às vezes a gente toma um hit dessa espada grandona de Cavaleiro da Catedral. A gente acaba caindo. Armadura de Torolundi. Daqueles clérigos lá de Firelink Shrine do Dark Souls 1. Que protegem a Ré de Torolundi. Que da hora, hein? Bela armadura. Veremos o Power Up dela. Aumenta a fé em 2. Todas as partes devem aumentar 2 de fé. Provavelmente é isso. Sai de mim! Mais um da espadona. Putz, extremamente perigoso. Eu vou dar a volta nele. Acho que ele se matou, né? Não? Ih, ele está muito inteligente. Não estou gostando disso, não. Parece que não tem nada demais ali. Então eu vou descer normalmente. Pronto, desci. Espero que não tenha nada ali em cima. Estou vivo? Tinha alguém tacando alguma flecha em mim. Era você? Ih, rapaz. Acho que era para eu ter ido do outro lado primeiro. Se eu quisesse fazer a quest do... Patches. Eu acho que eu não posso vir aqui primeiro. Se eu quiser fazer a quest do Patches direito. Bom, mas agora já foi. Agora cabeça de cebola... Cabeça de cebola... Cabeça de cebola... Cabeça de cebola... Já era. É, talvez eu tenha pecado nisso, hein? Bom... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar chegar do outro lado ali. Por baixo. Para evitar de dar esse problema aí de... Da quest do carequinha Patches, tá? Eu acho que se eu não abrir a porta ali, não vai dar esse problema. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu vou ter que editar. Não vai ter jeito. Seguinte, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dar a volta aqui por cima agora. Para tentar fazer que não fale a quest do Patches. Para que ele apareça lá em cima como vendedor. Mas, caso isso aconteça, eu acho que não falhou a quest ainda do cabeça de cebola. Tá? Vamos ver, vamos ver. É uma dúvida. Eu quero mirar na cabeça do bicho aqui, ó. Ô, louco! É recorde! Morreu em menos de dez segundos. Large Titanic Charge. Ô, gigantão. Foi mais fácil do que muito bicho aí, hein? Já vi que tem alguma coisa ali. Sanktun Knight Norjask. O cara tá invisível, é? Me invadiu. Ele usou uma espada bem grande. Que tá invisível, aliás. Sai de perto. Matamos no envenenamento. Armadura de Cavaleiro Santo. É do pessoal da primeira DLC da Coroa do Reafundado do Dark Souls 2. Essa armadura. Dos soldados do santuário. É exatamente essa armadura. Essa aqui, ó. Deixa a gente invisível. Dificultando a detecção pelos inimigos. Em 75%. Cada parte tem um efeito diferente. A manopla deixa a espada invisível. A arma invisível. E a perneira também. Abafo som em 75%. Emitido pelo usuário. E o elmo aumenta a recuperação de estamina em 5%. A única coisa que eu não preciso é deixar a arma invisível. Pra mim não vai fazer sentido. Vou deixar a do urso mesmo. Isso que é meio pesada. É meio pesadinho mesmo. Bom, mas eu acho que eu vou jogar um pouquinho pesado. Porque ficou bem legal. Nada melhora o meu equipeload. Vou andar um pouquinho pesado. Vou andar um pouquinho pesado. Porque ficou muito legal essa armadura. É pra andar stealth por aí. Perfeito, perfeito. Eu já vi que tem um baú atrás. Da onde o cavaleiro santo me invadiu. Opa. A fogueirinha. No mesmo lugar onde tem a fogueira do Convergência. Bem depois da porta. Do atalhão. Abriu. NPC novo. Escriba. Vadan. Acende Miracles. Dá pra upar o milagre. A força dos milagres. Não sei como é que funciona direito isso aí. Não tenho nenhum milagre comigo. Aê, não falhou. Eu acho que só falha dele não aparecer aqui. Quando eu abro a porta lá da... Da Rosária. Da Rosária. Ah, fui invadido. Halloween Night Ortele. Tá perdendo equilíbrio, por incrível que pareça. Tá com uma espada bem bonita. E morreu. É estilo aquelas espadas do Bloodborne. Halloween Armor. Bora ver como é que é essa armadura também. É essa mesmo. Não, essa é do Wanderer. Cadê a do Halloween? Hum, cadê você? Tá pra cima. Aumenta o dano contra mortos-vivos em 5%. Ele me deu uma espada também. A espada eu já tenho. Essas Halloween Sword. Seria pra build de sorte. Lloyd Sword's Ring. Ver o efeito dele. O da espadinha. Aumenta o poder de ataque quando o HP tá cheio. Aumenta em 15% o poder de ataque. Fala aí, cabeça de cebola falso. Tudo bom? Pronto. Pode fazer sua peripécia comigo. Só semi-trolagem. Aquela velha cena. Ele dá risada. Só que os gigantes já estão mortos. Ele fica... Meio que frustrado. Bom, beleza. Agora eu vou chegar lá na Catedral da Rosária. Pelo outro lado. Na Câmara da Rosária, tá? Vou fazer aquele caminho do telhado de novo. Uou! Vortei, voltei. Agora sim. O Pathy está aqui desse lado. Vamos conversando. Eu respondo a primeira coisa. Que ele sabe quem eu sou. Que ele me traiu. Fez trollagem comigo. Ele me dá o gesto de prostração. E me deu uma taranicha de silver coin. O que ele vende? O que ele vende? Elizabeth Mutchron. O ótimo item. E armadura de Catarina. Para fazer a quest do cebolão. Horse hoof ring. Aumenta a potência do chute. Bele, bele, bele. Puxa a alavanca para deixar esse atalho aberto. Da fogueirinha nova até a Câmara da Rosária. Já tem uma ligação de ponte. E digo, bora. Só descobri a Câmara da Rosária. Se eu quiser trocar de build a partir de agora, provavelmente deve dar certo. Só que eu ainda não peguei língua pálida, se eu não estou enganado. Mas deve dar para pegar língua pálida. A Câmara provavelmente entrando no pacto que ela vai me dar. Pledge loyalty. Membros da lâmina da lua negra. Respondem mal a esta ação. Está falando da Ceres. É. Está falando da Ceres. Se eu entrar, se eu ficar devoto aqui, a Ceres vai se tornar minha inimiga. Ask to join Covenant. Rosária Fingers. Dedos de Rosária. Revogar aqui. Revoguei a lealdade. Por um momento, para a Ceres não ficar braba comigo. E o emblema. Está aqui. Rosária Fingers. Faz dropar a língua pálida dos inimigos. Está bom. Aumenta a absorção de almas em 10%. Perfeito. Maravilhoso. Bom, esse vídeo não tem corte, né? Então eu vou lá para Firelink Shrine. Vou aumentar a força do Estus. E do... Andar de Bonnie Charge também. Deixar o Estus mais forte com Andar de Bonnie Charge. E também aumentar o número de Estus. Aproveitando. É o que está faltando apenas. Que eu saiba. É fazer a parte lá do... Do Diáconos das Profundezas. Reforçar. Tranquilo. Bora voltar lá. E com a Fogueira Nova eu já fico bem pertinho do meu objetivo. Fogueira Nova é esta. Scribes Retreat. Onde está o Escriba. O cara que aumenta a força dos milagres. Criatividade. O negócio está muito criativo. Estou gostando para caramba, viu? Sério mesmo. Depois eu vou dar uma testada também. Na parte das magias do Modsingers. Podem ficar tranquilos que... Me parece que tem bastante magia. Eu vou fazer uns showcases depois. Igual eu fiz do Convergence. Aliás, eu ainda não terminei do Convergence. Mas eu vou terminar. Ora o outro eu termino. Estou semi-invisível. Passar do ladinho. Ver se tem algum... Item. Apareceu uma marca de invocação. Do Horace. Parcar um baú. Estarele. A Estarele é uma lança do Demon's Souls. Muito especial. Que até ganha um troféu por pegar a Estarele. Ela é de fé lá. É. Aqui ela continua sendo de fé. Precisa de 40 de fé. Escala B em fé. E C em destreza. 40 de fé. Rapaz. Brabo, hein? Isso é um clerigão mesmo. Um paladinão clerigão. Posso invocar o Horace. Anri. Eu não preciso invocar exatamente. Se quiser continuar a quest. E... Siris. E aí? Invoco? Eu não vou invocar ninguém, não. Acho que eu não vou invocar ninguém. Mas eu vou colocar um Elizabeth Mutchroom. Para me ajudar. Cadê o Elizabeth Mutchroom? Aê! Colocar uma joia de vida mais poderosa. Pode ser essa radiante mesmo. E de resto. É só alegria. Passar o Serol na mão. Qual será o que eu passo? Tem o de fogo, de sangramento, dark. Tem o de Frozen também. Vamos com o de sangramento, vai. Acho que vai valer a pena. E outra coisa que é bom usar... É caveira de fascínio. Eu tenho 25. Suave. Dá para carregar 25. Ih! Tem cavaleiro de catedral ali no meio, hein? O cavaleirão aí. Bom, o objetivo dos diáconos, como sempre, é derrotar o diácono que estiver brilhando, né? Com a aura vermelha em volta. Pô, dificultou, hein? Esses cavaleiros aí não estão molhos, não. Vou usar uma Elizabeth Mutchroom. Buffar de novo. Vai lá, vai lá. Fingam que não estou aqui. Sempre vai ficar dando respawn esse... Cavaleiro de catedral. Isso é um problema. Não. Já apareceu o real. Pegou o venenamento. Não, não deu respawn. Cavaleiro de catedral. Que bom. E é isso! Finalizado! Só na malandragem. Deram uma boa dificultada no chefe. Gostei pra caramba. Menos o chefe de Dark Souls 3. Diácono das Profundezas. Praça Baóia. Não tem... Nem uma fogueira nessa área. Não faz sentido ter uma fogueira aqui. Quem vai querer viajar pra essa fogueira depois? Não tem motivo mesmo. Tá certo. Beleza. Sobrou o cara aí. Estirado no chão. É isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Voltando às raízes sem edição. Provavelmente vai ser o único vídeo dessa série que eu vou fazer nesse formato. Porque, sinceramente, eu acho que fica bem melhor no formato com edição. Eu entendo quem gosta do formato sem edição. Mas com edição, na minha opinião, assim, fica bem mais fácil de digerir. Fica mais rápido de você entender as alterações e tudo mais, né? Eu entendo, pessoal. Eu entendo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Terminamos a Catedral das Profundezas. A próxima área que eu vou será ou Lago Ardente ou Elite Rio do Vale Boreal. Provavelmente eu vou no Lago Ardente. Tá bom? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Falou. E... Tchau. Tchau. Tchau.